O RFI de hoje conversa com Lília Moreira, cofundadora da Femigrantes, um podcast sobre a experiência das mulheres brasileiras pelo mundo. Obrigada por falar conosco, Lília. Eu que agradeço. Para começar, gostaria de saber por que fazer um podcast sobre a condição da mulher como imigrante? Olha, essa é uma boa pergunta que me atravessa ainda hoje, mas acho que o motivo principal foi essa tomada de consciência, sabe, de mulher imigrante, numa situação em que eu já fazia alguns anos nessa condição, tinha chegado em Paris em 2014, então fui percebendo algumas questões que não concerniam só a mim, que correspondiam à situação de muitas mulheres, de diversas situações, de classes sociais mais abastadas ou menos abastadas que as minhas, de outras raças, de outros grupos sociais, então era interessante trazer essas experiências e cruzar, entender, traçar paralelos, né, entre o que passa na cabeça e no cotidiano de todas nós. Então, essa foi a motivação mesmo, principal de trazer, dar voz, né, a essas nossas experiências. No Femigrantes BR, vocês falam sobre as experiências de brasileiras pelo mundo todo. Sim. E vocês têm ainda um podcast em francês, que você faz com uma colega italiana. Sim. O Femigrantes, que fala sobre a migrante na França. O que você percebe de particular da mulher brasileira como migrante? Olha, isso é uma questão que, mesmo antes do podcast, ela já vinha aparecendo pra gente, né, nós brasileiras temos um fardo que a gente carrega mundo afora, que é a hipersexualização que nós sofremos por todo um histórico de colonização, de uma visão mesmo sobre as mulheres que foi vendida, né, nós fomos comercializados como produto mundo afora durante muito tempo, como um produto turístico. Então, isso é um fator que atravessa as experiências de todas nós em maior ou menor escala. Claro que algumas, por características físicas, vão sofrer menos, outras vão sofrer mais com isso, mas isso tá presente, assim, em muitos discursos que eu tenho visto. Então, realmente, é algo que outras nacionalidades não vão sofrer da mesma maneira. De repente, algumas singularidades que vão se moldando, mas nas brasileiras isso é muito forte mesmo. Infelizmente, a gente tá aí pra combater isso, mas é algo que a gente percebe e vai se fortalecendo. O fato de trocar experiências fortalece a gente nesse sentido. E você falou da hipersexualização. Vocês têm muitas histórias sobre gênero, mas não só sobre gênero. Vocês falam sobre a transversalidade com raça, as questões periféricas. E eu queria saber, da tua experiência, se mudou a forma como você se identifica desde que você veio pra Paris em relação à Lilian, que morava no subúrbio carioca, como você diz no podcast. Sim, com certeza. Mudou completamente. Depois que eu migrei pra Paris, eu comecei a perceber e comecei a ter acesso também a uma literatura sobre as interseções das identidades. E agora eu continuo sendo a mesma Lilian que nasceu no subúrbio carioca e que fez os estudos em relações internacionais. Mas agora eu sou a Lilian, um migrante na França. Então agora eu tenho essa nova identidade que vem se adicionar a quem eu já era antes. Então você lida pela sociedade francesa de uma outra maneira que não é a mesma que você lida no Brasil ou que você lida nos Estados Unidos, em qualquer outro país. Então realmente a gente tenta trazer esse aspecto das múltiplas identidades que vem se adicionando, se cruzando na nossa experiência. Então isso realmente é algo que transforma muito a nossa vida, né? A gente pensa de outra maneira, a gente começa a refletir e ver o mundo de uma outra forma graças a essa tomada de consciência. E como você percebe ser lida aqui na França? Olha, é curioso. Eu sou muito associada ao Brasil. Às vezes mesmo sem falar nada. Eu conto muito isso no podcast, né? Que às vezes em situações mais inusitadas, numa fila de aeroporto ou entrando numa reunião na Assembleia Parlamentar Francesa, aí vem um segurança, alguém e já me identifica logo como brasileira pelas minhas feições, talvez, ou por um bonjour que eu digo. Então eu sou bem associada mesmo ao Brasil e isso não é um problema para mim. Eu sou muito grata e fico muito contente de poder falar do meu país. Claro que quando é por um viés da hipersexualização é a questão muda de figura, mas pelo menos eu tenho tido essa boa experiência de poder falar do Brasil e trazer a experiência brasileira já de cara, né? Através de um simples bonjour que eu digo. E isso me deixa contente de estar representando o Brasil dessa forma. Além da hipersexualização, que é um dos temas de um dos episódios do podcast, vocês falam também sobre a volta às origens de quem vem para a Europa e retoma um passado familiar, vocês falam sobre outros temas da migração. Como são escolhidos os temas para o podcast? Olha, as escolhas são muito refletidas com as convidadas, né? Nós somos uma equipe de quatro pessoas, então a gente sempre se coordena e pensamos o que seria interessante para complementar, de repente, um tema que já foi abordado. Mas também em relação ao percurso da convidada, tem convidadas que são especialistas em determinados temas, por exemplo, a gente teve uma especialista em questões de guarda internacional de menores em caso de separação, que é um tema muito delicado e muito pouco discutido. Existem muitos a prioris, muitos maus entendimentos sobre isso, então é realmente de acordo com o que a gente tem feito e com o que a convidada pode oferecer. E você falou sobre o que, como a gente é lido em outro país, o que você gostaria que a Lilian, antes da imigração, soubesse para se preparar para a imigração? Olha, eu gostaria que alguém tivesse me falado sobre a importância de construir as redes, as redes de apoio, porque é algo fundamental quando a gente está nessa experiência de imigração, a gente sai do nosso ninho, né? A gente se joga num mundo, num universo desconhecido, apesar da gente ter ainda contato com as raízes, a gente precisa construir novos laços no país de imigração, né? Então, investir nisso, procurar meios de construir essas redes, seja através de trabalho em associações, através de grupos de discussão, através de podcasts, através de qualquer tipo de interação que possa ser aí, funcionar nesse sentido de criar esses laços. Isso é fundamental. Então, é o conselho que fica para todo mundo e que ouçam também o podcast, porque a gente traz muitas experiências e é a maneira de, através da escuta, né? Ir se preparando e entendendo e desromantizando a migração. E o que tinha de romantizado na visão antes de participar disso? Olha, o que tinha de romantizado é muita coisa, né? Ainda mais a gente que migra para Paris, uma cidade que está aí no imaginário, na idealização das pessoas mundo afora, a vida, né? O cotidiano, o charme do metrô parisiense, a gente que está aqui sabe que não tem charme nenhum. Até mesmo uma idealização sobre a vida profissional, a vida de casal, né? A vida romântica, afetiva, como que isso vai se dar. Então, a gente está ali tentando realmente destrichar e mostrar que os percursos são muito interessantes, sim, mas que tem muitas dificuldades, muitos desafios. E a migração tem que ser feita dessa forma consciente. Isso é o mais importante. Perfeito. Muito obrigada, Lílian. E para quem quer acompanhar o Femigrantes BR, em que plataformas ele está disponível? Em todas as plataformas de áudio. Estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Estamos também no Instagram. Nosso Instagram é arroba femigrantesbr.pod, o Facebook também. E tem lá os links para poder acessar em qualquer aplicativo de áudio gratuito. Perfeito. Muito obrigada, Lílian. Eu que agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.